Fala, galera! Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso HTML5. A gente vai estar trabalhando com o time e mult. Quero que vocês salvam para mim, time-mult.html. Dentro do formulário, a gente vai estar criando um label, tá? Label. E aqui a gente vai estar digitando o time. A gente vai estar trabalhando primeiramente com o time. Como funciona? Eu vou criar um input normal, type, só que aqui eu vou digitar time, ok? O name, vou colocar aqui, hora, ok? Vou salvar. Aqui, time-mult, a página que eu salvei. Vou salvar ela, ok? Aqui, tá vendo? Escolher a hora. 21 e 2, ok? Certo. Se eu não quiser a hora, eu vou lá, deleto, novamente, clico aqui, e escolho aí, ó, 19 e 5. Certo? 5. O que acontece, então? Esse time, ele é um controle de input. Ele recebe uma string apresentada como uma hora. Então, normalmente, o usuário, ele vai lá e vai estar escolhendo essa hora aí e vai estar enviando os dados. Ok? Muito bacana esse atributo HTML5. E agora, a gente vai estar trabalhando com o mult. O mult, ele é bem legal também. Eu vou dar um br aqui, ó, para separar, tá? Bom, ele é bem bacana. Como que eu faço? Input, type. Então, eu vou estar trabalhando aqui com ele, ó. Mult. E o name, Aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar mexendo com o mês. Vou criar um mês aqui, normal. E ano. Mês e ano. Por quê? Porque esse atributo, ele trabalha com mês e ano. Certo? Aqui, eu vou criar um label. Ok. Vou lá, certo? Opa. Aí, aqui, eu já vou... Eu tenho aqui o janeiro, certo? Janeiro. Então, mês. Que mês que eu vou ter, tá? E que ano que eu vou ter. Então, eu vou vir aqui, vou clicar. Ok? Escolhi janeiro de 2014. Então, janeiro e o ano. O mês e o ano, tá? Então, estou trabalhando com o mês e o ano. Então, para que funciona o mult? O mult, ele é um controle de input de uma string representada o mês e o ano. Então, ele é uma string que representa o mês e o ano. E essa apresentação do mês fica a critério do usuário. O usuário que vai desejar e escolheu o mês e o ano para estar enviando esse formulário. Muito bacana esse atributo novo, que é o time e o mult HTML5. Então, fica até a próxima aula, pessoal. Um abraço. Um abraço.